Música É meus amigos, hoje mano, pensa num dia de felicidade é hoje rapaziada Então começando mais um vídeo aqui no Gabbro Garcia Estamos chegando aqui no Zizo Meu amigo Zizo Lezizo aqui na central do GBN Com 103 engatado na dois eixos Só vamos dar uma bandinha aqui e já vamos sair fora daqui a pouquinho Fechou então já vai deixando seu like aí O Gil tá ali na frente com o carro dele Fizado aí 100% meus grandes amigos aqui de Araranguá aí Rapaziada sem palavras aí que me ajuda muito aí no meu dia a dia aí Tá bom família? Olha os inscritos, rapaz de mercedão ali ó Cheguemos no Zizo, cheguemos Olha os ventistas tudo olhando, o bagulho dá um vídeo de ponta cabeça Ninguém entende nada meu amigo, ninguém entende nada Ninguém entende nada meu parceiro O bagulho ficou desumano mesmo Não, 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 o bagulho ficou com deboche Vamos entrar bem no sapatinho aqui né Daquele jeitão O bagulho ficou louco demais A rua mais badalada da 101 é aqui ó Olha que bonitão, perdição especial também Olha o Zizo Vamos virar ele lá família Vamos virar ele lá e parar ele de frente ali Olha o Zizo já vai lá da janelinha É massa, vou virar ali Esse aqui é o caminhão que era do sogro do Zizo ó Tá pra venda aí O Zizo que tá cuidando aí Vai vender o caminhãozinho Quem quiser comprar aí um 20 aí Só chamar aí no Zizo aí que ele vende De ponta cabeça no Zizo adesivo Deixa encostar ali família, pera aí Vamos virar ela aqui ó Aê, tô ficando bom de manobra hein Tô pegando a mãe do negócio Muito top família Pra encostar ali nos Zizo agora Aí ó, acabamos de chegar nos Zizo aí Ramonzeira Agora que eu manobrei o carro saiu Eu ia parar bem na janelinha ali ó E aí É só apertar né Como é que tá o nível? Olha, eu não tinha visto perto ainda É meu Brasil, ficou massa né Não, vai bem de pertinho Você veio ali Arthurinha, Arthurinha Ramonzeira Do peixe né Ficou massa né Ramon Cadê o Zizo? Ficou loucura né cara Não, ficou massa E esse tempinho, esse clima Fica mais massa ainda rapaziada Olha aí Não tem problema nenhum né Muito top, acabamos de montar as rodas Cheguei aqui Acabei de botar as rodas Olha aí Não, agora imagina 43, tá ligado Vai ficar massa Vai ficar massa Eu peguei o do Dodge Só pra tirar uma outra, tá ligado Só pra ver como é que ia ser e tal Não, ficou Nossa, caralho Eu pensei que fosse ficar quebrado Mas ficou linhadinho, tá ligado O meu vai ficar bem linhadinho também Não, ficou Olha, agora o carro saiu dali ó Quase não gosta né Eu lembro que você sempre me falou Quando eu fui de pintar o 112 Ele falou, pinta de azul Falei não, vou fazer esse vermelho Depois eu monto o azul Não, ficou desumano Eu vim ali na pista agora A molecada viu que eu tava vindo Foi tudo correndo pra pista Pra fazer uma foto Tomara que tenha saído de alguma massa Não, ficou muito louco Como é que é Ô, se Deus me abençoar um dia Eu chego não desse hein A edição limitada ainda Já pensou? É verdade Olha que coisa linda A família Não, isso aqui é desumano Esse aqui eu vou falar pra vocês É, e tem mais do que esse né Tá pra sair ainda Que eu nunca vi É, vai vir ainda Olha que coisa linda mano Nossa, esse vermelho é muito louco E aí o faixamento É tipo aquela faixinha do 142 né Nossa, que conjuntão hein mano Um dia nós chega num bicho desse Você tá doido Aí Ziz, o que você achou da É, com as rodinhas Enquanto não acontece A gente imagina Enquanto o 43 não fica pronto né Ficou massa né cara Taca-se fogo no parquinho né Eu não cara, eu não Ficou massa demais Tá todo mundo falando isso cara Eu vou mais pra frente Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou montar o 43 de soquinho Depois eu vou falar com o Guilherme Pra nós botar um truque nele Vai ficar igual esse aqui ó Vamos fazer aí cara Todo mundo vai votar que sim né cara Não, mandei mensagem hoje cedo pro Dodi Falei Dodi, eu vou montar a dona na carretinha cara Seu caminhão e a casa Ele falou não, a chave tá na mão Já fui lá buscar E o cara ficou muito mal Você viu aquela carrada que o Paulinho carregou onde? O prédio né Não, o Paulinho fez um aqui Só por Deus Ficou massa né cara Agora estou só pela badana O mariamento Poli essas réguas aí ó Poli as réguinhas Ficou massa demais cara O conjunto engatado Obrigado cara O carro ficou topado O caminhão é pra combinar com a cor dos seus olhos cara É nada Tá parecendo azul agora cara Tá parecendo azul né Não, tá beleza E aquele 20 lá Tá pra venda? Faz aí o anúncio aí ó Que ano que é Como é que é 1620 Ano 2008 Único dono Tá com 1.100.000 de quilômetros Seis rodas de alumínio E tem ar condicionado E os pneus? Dois pneus zerados na dianteira No truque Na tração tem 4 pneus Bom assim Mais de meia vida E os do truque está topado Tá, vamos aliviar Vamos aliviar Topa quanto? Quanto pede? Quanto pede? Estou pedindo 200 pila assim 200 pila Do jeito que está Para não tirar nada Vai com tudo Tanta beleza Quem quiser comprar um 20 Vamos filmar bem de pertinho ali Esse 20 é o que era do seu sogro Do meu sogro Infelizmente ele veio a falecer Ele veio a falecer no começo dos anos E a gente ficou com ele Aí você deu aquele talento? É um talentinho Ah, beleza Eu fui fazer a vistoria essa semana Não passou porque estava muito erguida Aonde está erguida, cara? O cara do Inverno também, né? Eu falei para minha esposa Ela assim Você não falou que ia erguida Mas não falou que baixou a brinca Ah, não, mas que bonito o caminhão, cara Nossa O Murilo estava com ele, né? Esse tempo atrás A vontade era pegar e botar uma carroceria nele Nossa, já pensou, cara Encurtar esse chassi um pouco, né? Por que você não faz, cara? Faz, cara Vamos botar ele de ponta Olha, esse perfil quase não está polido, né? Perfilzinho quase não está polido Aí, rapaziada Os alumínio, pneusada Filhão os pneusão, hein, cara? Aluminio em tudo, né? O Parama que foi o Geek fez lá na Rodoara O Para-Shock, o Top, que também foi o Geek fez O Guilherme Eu botei uns foguinhos vermelhos aqui Por causa de fazer as vistorinhas e coisas Ah, entendi Olha a adesivada aí, as vezes o adesivo Rapaziada, quem quiser então Chama no Brick aí, ó Não tem nenhum furo no painel Não tem nada, né? Eu consegui achar a vergonha aqui, mas O pneu dele é 2,5? 2,75 Não é 2,95, é 2,75 É verdade Até com os tanques cheios Dois tanques cheios Olha, cara, para não reclamar, né? Está vendo? Tem esse carro direto ou não? Para fazer as vistorinhas, né? Aí, quem quiser um vintão Está sempre ali, deixa eu ver se eu pego por dentro Ah, dá para ver um pouquinho, rapaziada Bem zero O baú tem quantos metros? Tem 10 metros de baú 10 metros de baú Olha as caixinhas, que bonitinho, cara Olha aí, ó Meu, é um caminhão top O cara pegar, trabalhar, esquece, né? Eletrônico Ele tem até um adesivo original Não nem quis trocar porque é original, né, cara? Não, não Bacana Ó, quem quiser então vim, que está anunciado já no vídeo Aproveitar Ele é dois mil e oito? É dois mil e oito Valeu É nóis Qualquer coisa chama nóis Chama no Brick, passa aqui no Shrunk, passa aqui no Ziz, conversa Vem aqui ver o caminhão, está aqui Enquanto não vender, está aqui É, se até esse vídeo não sair, não vender, está aqui, beleza? Ô, pediu o faixamento da carreira nova, você já pediu? Tá ali já? Chegou, é Ó, tá virando a Lara, né, Clarice? Ó, chegou, é Só que faltava Ô, cagada, ô, gareta Mas, meu, esse vermelho é coisa mais linda do mundo Não, não tem pra bater, cara Olha isso, mano Nossa, mas isso é zero, cara Esse é zero, esse é zero Não, é do sonho mesmo, né, cara? Parece que é de brinquedo, né, nossa Não, é muito zero, cara Muito zero, meu, olha isso Que show Então tá aí, rapaziada Aí, família, pra finalizar o vídeo Estamos no outro dia Vim aqui fazer o alinhamento completo aí Da carretinha Pra deixar ela certinha, tá ligado? Bem alinhadinha aí, ó Por quê? Toda vez que é mexido em mola É tirado o eixo É mexido em alguma coisa Tem que fazer o alinhamento, tá? Então eu trouxe aqui No máximo mesmo Vim aqui no outro dia e vai em sequência Pra gente já poder fazer isso E deixar no pente, ó Né, como foi retirado os dois eixos Pra fazer o fecho de mola Pra dar o talentão Pra deixar ela certinha Então vamos alinhar aqui Pra os pneus não comer torta, né? É bem normal Carreta alta comer torta Por quê? O pessoal não cuida do alinhamento Tem que alinhar Aqui a gente já montou o fio Da lanterna maior E o dia que eu precisar baixar Eu tenho espaço pra baixar É melhor que eu tenho que passar Uma apresida aqui Já deixei meio grandão Pra precisar baixar a lanterna Tem cabo sobrando, tá ligado? A badana já começou a ser feita ontem Então daqui a alguns dias Vocês já vão ver ela Pronta Aí eu vou filmar colocando e tal Aqui eu vou arrumar mais um step ainda Pra colocar Estamos sem, né? Mas, ó Aí, bichona Vou acabar de alinhar aqui Aí eu mostro pra vocês Certinho aí Como é que ficou O que que fez O que que não fez Aí, ó Esse escapamento É desumano, né, família? Você tá louco Aí, ó Baixei o truque Mas o truque baixa Dá mal um grau ainda, ó Tá mais alto ainda a carreta Agora vai, né? O que que você achou Da meia-alturinha? Loucura, né, cara? Tá muito fora, negão? Pouca coisa, né? Aqui tem um laser, rapaziada, ó Ele vai marcando certinho, ó Eu estacionei ele bem certinho Na faixa, ó Pra ficar bem alinhadinho Tô só pelo polimento aqui Nas laterais e tal Vou fazer um vídeo pulindo Mostrando tudo certinho Ficou bonito, hein, mano? Cê tá louco Imagina poder engatar o meu cavalo É a Discord, não tem jeito, ó Passei aqui pra visitar o centro de 12 Deixei aqui na autoelétrica Tô colocando uma chave geral, rapaziada Nele Que daí ele para de ficar sem bateria toda a vida Tá ligado? Toda vez que para Fica sem bateria Aí deixei ele aqui, ó A cena dos dois Ah, moleque Deixei aqui pra dar um Dá um talentão Mas tá pitando uma chavinha geral Porque o centro de 12, o centro de 13 Não tem a original Aí depois a gente dá uma carga Nas baterias Desliga a chave geral E já era, tá ligado? Para de ter esse grande problema Aí a gente tá fazendo a ligação aqui Aí vai ficar show de bola Agora fica bom, né? Chavinha geral É outra vida, né? Pelo menos nós para de ficar na mão, rapaziada Toda vez que eu vou viajar Se eu ficar uma semana parada Já fico sem bateria Porque tem som Tem suspensão a ar Tem o modo Tem o inversor Tem foguinho Um monte de farol Farolete LED Acaba gastando, tá ligado? Não tem jeito E o centro de 13 aqui na dois eixo azul Já tá tudo alinhadinho Tudo certinho Agora só falta a badana Montar os foguinhos na carreta Os LED Para clarear a badana O que eu vou fazer nos próximos dias aí Vamos dar um talentão aí Para fazer as instalações, né? O fio já tá passado Então, menos mal E comprar as capinhas de porta Com os protetorzinhos certinho Para ficar bonitinho Então, nos próximos vídeos aí Vocês já vão acompanhar aí A instalação dos foguinhos Tudo que tá faltando aí Para deixar ela Coisa mais desse mundo Fechou, rapaziada? Vou botar também as capinhas de porta Nos outros parafusinhos Vai ficar no talento aí Então é isso aí, mano Espero que você tenha gostado Aguarde novidades dos projetos O FNH foi viajar O Ismael foi buscar uma carreta para ele, né? Uma grade baixa, azulzinha Só que LS Que ele vai botar no 103 dele Depois eu vou filmar também Mais um conjunto aí Que uns amigos meus estão montando Bem bacana Mais conteúdo para nós também, né? E é isso aí Uma mão vai lavando a outra E vai ter bastante novidade aí Nessa semana É, no Volvo também Vamos botar as rodas nele, né? Já fiz o pedido lá na Roadline Então, estamos vendo a carreta também Está um dilema Está complicado para resolver Mas Poucos a poucos Vai se tomando forma os sonhos aí Vai ficando tudo do jeito que a gente gosta Fechou, família? Então Foi feito nessa Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Valeu É nóis Continua por aqui nas correrias E tamo junto Família Fui So, tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no No, 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 no